Quando começar, deixa você me falar, tá bom? Já. Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, aqui tô eu outra vez com vocês, tá? Gravando esse vídeo pra vocês. Pessoal, o negócio é o seguinte, olha, o pessoal tem me cobrado muito no Facebook e tal, tudo isso. O pessoal tem entrado, né? E pedindo para que eu fale alguma coisa. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, eu não tô na Espanha, não tô em Barcelona, eu tô agora na Noruega. Alguns colegas nossos aí no Brasil têm perguntado como que tá a neve aqui. Bom, pessoal, tá aqui um pouquinho de neve. Ó, como choveu um pouco, hoje choveu, né? Aponta um pouquinho pra lá. Ó, hoje como choveu um pouquinho, a neve diminuiu, né? Pode voltar pra cá outra vez. Tá, bom, vou aqui pra trás, que é melhor aqui pra trás, tá? Pessoal, o negócio é o seguinte, olha, não dá pra falar muito nesse vídeo, porque agora nossos companheiros que estão aqui conosco têm que ir pra outra cidade, tá bom? Pessoal, tô aqui em Oslo a trabalho, né? Bom, sobre o tema que o pessoal tem me perguntado muito, é sobre o julgamento do Lula. O que que tá acontecendo? Pessoal, o negócio é o seguinte, como vocês sabem, o Lula, os seus advogados, eles apelaram em segunda instância, vai ter o julgamento em segunda instância. Só aconteceu o seguinte, pessoal, eu não quero ofender nenhuma filosofia de vida e nenhuma religião. Pessoal, o nosso judiciário e procuradoria brasileira está corrompida por alguns partidos políticos, como o PMDB, por exemplo, o PSDB, por exemplo, e pela Liga Maçônica. Pessoal, pessoal, esses desempregadores, procuradores e juízes que vão cuidar do caso do Lula agora, fizemos uma pesquisa e descobrimos que algum deles pertence ao mesmo grupo do Sérgio Moro, ou seja, ao mesmo grupo, onde o Sérgio Moro vai numa loja da maçonaria praticar ritual. Então, pessoal, fica difícil uma apelação justa, onde as pessoas que deveriam averiguar os erros da audiência anterior, se está junto com o juiz anterior. Então, fica um pouquinho difícil. Pessoal, eu gostaria que vocês pesquisassem mais sobre isso. O que está acontecendo com o Lula agora, aconteceu no passado, aconteceu na Argentina com o Perón, quando prenderam o Perón, aconteceu em alguns países latinos e já aconteceu no Brasil também, aconteceu em 64. Vamos lembrar que em 64 tivemos o golpe contra Giangolá. Em 64 derrubaram um presidente eleito democraticamente, chamado Giangolá. Derrubaram esse presidente, os militares tomaram o poder, fizeram nos anos 70 aquela dívida externa absurda que levou nosso país a uma grande infração e toda aquela situação que eu gostaria que vocês se informassem para saber o que aconteceu no passado. Pessoal, 50 anos depois, a história volta a se repetir. Esse julgamento que vai ter agora, essa semana, é um julgamento que não está respeitando os direitos públicos, não está respeitando os direitos humanos, não está respeitando o judiciário. Quero lembrar que a maioria do pessoal da OAB está em contra a esse julgamento do Lula e quero lembrar, pessoal, que as pessoas que estão tomando essa causa estão compradas. Compradas pela maçonaria, comprada pelos partidos de direita corruptos e comprada pelos golpistas. Também quero aproveitar esse vídeo e denunciar sobre a prisão do Garotinho. Pessoal, peço a vocês que pesquisem mais um pouquinho sobre a prisão do Garotinho. Por que o Garotinho foi preso? O Garotinho sabia muita coisa. E sempre quando aparece algum governador, prefeito, presidente, deputado, contando alguma coisa, essa pessoa acaba sendo presa, tá pessoal? Pessoal, faça uma pesquisa mais sobre a prisão do Garotinho, que é uma prisão ilegal, tá? Pessoal, olha, vou ter que interromper o vídeo, tá? Mas vou estar passando para vocês mais informação. Quero agradecer a vocês por terem acompanhado nas redes sociais. Compartam esse vídeo, tá pessoal?